Aê! Dia de pentecostes De fogo a casa encheu Foi Deus quem mandou o vento E o vento! Era fogo pra todo lado Era praça viva e que foder Quem sabe não é o dia de pentecostes Agora! Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver esse fogo santo Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo santo Eu quero ver Eu quero ver Aqui nesta noite o fogo descendo Moisés lá no monte Oreb Sentiu o poder de Deus E a sarça não se consumia Era o mistério de Deus Vem agora não tenha medo Deixe esse fogo te acender Pois aqui tem esse fogo e é esse fogo que eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Lensão pros filhos seus Nós agora vamos clamar Vamos implorar, fogo vai descer Jesus é esse fogo É esse fogo que eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo santo Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo santo Eu quero ver Eu quero ver Aqui nesta noite o fogo descer Se você se acha fraco Escute o que vou dizer Olha agora aí do teu lado pela fé Esse anjo de poder Que te toca com brasa viva Ele precisa te acender Receba esse fogo agora Levanta tua mão pra casar comigo Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo santo Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo santo Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Aqui nesta noite o fogo descer Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo santo eu quero ver Ai, o Anansi Esse fogo santo Ai, o Anansi Eu quero ver aqui nesta noite o fogo descer Obrigado! Valeu, Maurício! Valeu, todo mundo! Valeu, gente! Valeu, gente!